O doutor Daniel, falando a respeito do sistema de saúde, que nos últimos dias registrou uma alta muito grande de pessoas internadas, hospitalizadas, e o sistema hoje, como é que o senhor entende? Está colapsado aqui na cidade americana? Jairinho, assustador Jairinho. Essa é a palavra que eu tenho para dizer para todos. Realmente o número de consultas, internações aumentou drasticamente. Isso aí tem assustado todos os profissionais de saúde de maneira geral. É um momento muito delicado, é um momento que realmente já começou a faltar leitos hospitalares, tanto de enfermaria quanto de UTI. E o principal também, insumos. Está existindo já uma grande quantidade de falta desses insumos, tais como materiais de intubação, sedação, ou seja, materiais e equipamentos necessários para salvar uma vida. Esse é o momento ideal para se fazer um lockdown em razão dessa situação, doutor? Lockdown, Jairinho. Muitas cidades já aderiram ao lockdown, mas eu sou uma pessoa que eu convivo muito diretamente com os pacientes. Então eu vejo que no trabalho, até mesmo no transporte público, por mais que ele seja lotado, eu vejo que as pessoas nesse momento é onde elas mais procuram ter atenção aos cuidados. É o momento que elas usam adequadamente a máscara. Muitas pessoas usam o seu álcool gel consigo, levando seja na bolsa ou no bolso, e tomam muito cuidado, tanto no transporte coletivo e no mesmo no seu trabalho. Eu vejo que aí não é o grande vilão de toda essa história. Eu vejo que o grande vilão só nas concentrações, nas aglomerações, fora do ambiente do trabalho. Ou seja, em festas, é no bate-papo na esquina, é no final de semana os jovens se reunindo. São as festas que, infelizmente, ainda clandestinas. As pessoas têm que ter consciência que a pandemia não acabou, que nós estávamos numa segunda onda e estamos enfrentando uma terceira onda catastrófica em cima da segunda onda. E, realmente, todas essas notícias que hospitais entrando aí à beira do colapso são verdadeiras e, realmente, estamos passando por esse momento difícil. Doutor, no que diz respeito a esses estabelecimentos que mantêm aglomerações, o que é possível ser feito e o que a Câmara pode ser feito enquanto Poder Legislativo? Vale lembrar, Jairinho, que não é porque existe um baile que está aberto, uma chacra que vai promover um evento. Não significa que as pessoas têm o direito de ir e voltar. Claro que tem. Mas é um momento que a pessoa, que também cada um tem que ter sua consciência. Não é porque está aberto que significa que você vai poder ir lá, que você acha que você vai estar imune. Então, é nesses momentos que a pessoa se infecta e acaba infectando outras pessoas, seja elas da família ou os amigos. E é assim que é a maneira que o vírus vai propagando. O vírus está mais potente, mais forte nessa nova onda ou a onda que não passou ainda, doutor? O vírus, claro, tem as variantes, mas as pessoas têm que enxergar uma coisa. O vírus é o vírus, é o Covid e ele é fatal para muitos. Para quem vai ser essa pessoa? Não sei dizer. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. Então, é no momento que você facilita que você é infectado. O termo em questão da vacina. Não significa que às vezes a pessoa fala, estou vacinado ou estou salvo? Não. Vale lembrar quem não viu em noticiários ou quem não leu em algum artigo, que as vacinas também não são 100% eficazes. Não significa que você tomou a vacina que você possa não contrair o vírus. Um exemplo de algumas vacinas que você, voltando a falar, quem não leu, quem não assistiu, algumas protege, vamos, um exemplo, tá? 90% de forma grave ou 60, 70% de sintomas moderados, ou outra porcentagem de sintomas leves. Ou seja, na própria vacina, ou na explicação científica, fala e explica que não é 100% eficaz. Ou seja, que você tomou a vacina, não significa que você não pode contrair o vírus do Covid. Então, mesmo vacinado, eu sou a favor ainda da importância do uso de máscara até que o número máximo possível da população esteja vacinado.